Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Andrioli Construções do básico ao acabamento. Neste vídeo pessoal, vou mostrar o conceito que eu vou fazer nesse cano aqui. Esse cano sofreu um problema aqui com a pressão da água. Ele tá tendo um vazamento bem na emenda da solda do T. O T provavelmente ele teve um problema na solda de emenda, né? De confecção da fábrica. Ele tá vazando bem na emenda. Aqui pessoal, eu fiz o buraco, detectei onde estava o vazamento e agora é consertar, né? Agora tá sem a pressão, só tá com a pressão da água que tá no cano. Já fechei o registro central e ali dá pra ver bem a emenda, né? A emenda da solda, né? De quando é feito o estampado fazer o cano. Aqui eu já cortei, pessoal. Já cortei as peças e aqui tem três saídas. É um T, né? É uma via contínua e ela sai uma outra via pra casa. Aqui, pessoal, eu vou usar uma luva de correr. É uma luva de 25 milímetros, né? 3 quartos. É uma luva de correr, porque ali como tem três pontos, não tem como fazer a colagem, né? E ali eu não tô tendo a possibilidade de abrir mais pras laterais, porque senão eu vou ter que fazer um buraco muito grande aqui no concreto, na calçada. Então eu abri o mínimo possível. Então eu vou trabalhar com essa luva de correr desse lado. Dos outros dois lados ali eu vou colar. Vou colocar uma luva de cola, uma luva normal. E essa aqui é a luva de correr. Ela tem dois anéis ali de borracha, né? que é pra correr. Mesmo usando ela, pessoal, eu vou depois, eu vou passar cola. Passar cola pra ficar mais garantido o negócio aqui. Então eu vou fazer o corte, fazer, colocar duas luvas lá no T. Cortar as medidas certinhas do cano. E aqui não tá dando pra mostrar muito, pessoal, que eu tô sozinho aqui. Aqui tem esse buraco. Ficou meio difícil aqui fazer uma filmagem, né? Segurando. Aqui, pessoal, eu já fiz a colagem. Eu usei duas luvas colantes e desse lado aqui eu coloquei um pedaço de cano na medida certinha. Então ele ficou um cano encostadinho no outro. É onde a luva de correr vai encaixar. Agora fica a metade pra cada lado. Então é pra essa função a luva de correr, né? Quando não tem a possibilidade de tá mexendo os canos que vai receber a peça colante aqui. Então agora, pessoal, eu faço a corrida na luva. Eu vou passar cola também, como eu disse. Eu já passei, né? Agora, olha lá. O serviço tá finalizado. Inclusive aqui, pessoal, eu dei um tempo, né? Eu colei, dei um tempo. Usei a cola vermelha aqui, pessoal. Já usei a cola de cano pra água quente já pra não ter problema. Pra ficar mais garantido o serviço ainda. Porque aqui aumentou a pressão da água, né? No bairro aqui, do cliente aqui. E agora, pessoal, eu vou mostrar com a água principal aberta, né? No registro frontal da residência. A água principal da casa tá aberta. Então, ó. Deixei a torneira aberta ali pra mostrar que a água já tá aberta. Então, ficou... Ficou 10. O serviço ficou bacana. Não deu vazamento. Mas ficou bom. Ficou muito bom. Serviço 10. Aquela água, a água que tinha corrido ali. Agora é só tampar o buraco e fazer o acabamento aqui com o concreto. Já fiz. Já passei uma massa fina em cima, pessoal. Tá um serviço concluído aqui, ó. Serviço bacana. Então, foi um serviço de emergência aqui, pessoal, que eu tive que fazer pro cliente. E ficou muito bom. Pessoal, se gostou do vídeo, dê um like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. E até um próximo vídeo aí. Se Deus quiser. Um abraço. Fiquem com Deus.